Olá a todos, hoje eu vim trazer um pouquinho sobre a minha pesquisa, que o nosso objetivo foi avaliar o conforto térmico em sala de aula da Unifei, utilizando o modelo PET e termografia. Para isso, nós fizemos as coletas de dados no dia 29, numa sala do bloco L8 da Unifei, no período das 3h45 até as 5h35 da tarde. Nós fizemos medições a cada 1 minuto, utilizando um datalogger HT70 que mede temperatura e umidade relativa do ar, e um medidor de estresse térmico, assim como a câmera infravermelha. Após a coleta de dados, fizemos o processamento e análise deles no Python, para então alimentarmos o modelo. Após isso, nós aplicamos o teste de correlação de Pearson para verificar qual é a relação entre a temperatura medida pelo datalogger e pelo modelo PET, que resultou numa correlação alta e positiva com o valor de R de 0,98, o que indica que o modelo PET é uma boa alternativa para se determinar o conforto térmico nas salas de aula. Obrigado e essa foi a minha pesquisa.